Olá pessoal, como vamos? No áudio dessa semana iremos adentrar novamente a economia mineral. Em áudios anteriores, falamos da importância da mineração no nosso cotidiano, bem como na economia nacional. Logo, demonstraremos o Anuário Mineral Brasileiro, que é o resultado da compilação dos dados das empresas de mineração no Brasil. Demonstraremos uma breve análise entre os dados dos anos base de 2016 e 2017, onde vocês verão a enorme participação no produto interno bruto dessa nossa área, a mineração, bem como o impacto de um fechamento ou paralisação de uma mina na economia de um estado. Não deixem de escutar os áudios anteriores. Agradecemos desde já por escutar mais este áudio. Não esqueçam de divulgar nas suas redes sociais e nos sigam no Instagram, Facebook e LinkedIn. Lembramos que estamos nas principais plataformas de podcasts nacionais e mundiais. Acesse onde for melhor para você, seja no iTunes, Spotify, Soundcloud, entre outras que você preferir. Meu nome é Johnny Peterson. Meu nome é Eno Flávio, sou engenheiro de Minas e vamos ao áudio. Todos os anos, a Agência Nacional de Mineração, ANM, antigo Departamento Nacional de Mineração, cria o Anuário Mineral Brasileiro, onde ele apresenta o papel do setor mineral da economia do país. Este anuário é o mais completo e informativo da mineração brasileira. É o único relatório da mineração que traz informações estatísticas, acompanhamento, análise e divulgação do desempenho da economia mineral brasileira e internacional. Todos os anuários e relatórios estão disponíveis na internet, no portal dnpm.gov.br. O presente volume compila os principais dados do setor mineral referentes ao ano base de 2017, para as seguintes substâncias metálicas, alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel e também ouro. As informações constantes no anuário mineral brasileiro são oriundas do relatório anual de lavra, o famoso HAL, aquele que dá aquele trabalho no início do ano para a maioria dos engenheiros, aposentados pelas empresas com o título de lavra, por meio do sistema HAL Web, até o mês de março de cada ano. As informações prestadas no HAL e aqui disponibilizadas são de responsabilidade dos titulares dos direitos minerários e seus respectíveis responsáveis técnicos. Em 2016, as substâncias da classe dos metálicos responderam por cerca de 77% do valor total da produção mineral comercializada no país. Já em 2017, responderam por cerca de 80%. Dentre essas substâncias, oito se destacam por corresponder a quase 100% do valor da produção comercializada dessa classe, que são alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro. O valor da produção comercializada dessas oito substâncias totalizou R$ 71,9 bilhões em 2016, aumentando para R$ 88,5 bilhões em 2017. Com destaque a expressiva participação do ferro, cuja produção é concentrada principalmente nos estados de Minas, Pará e Goiás, sendo Minas Gerais com sua participação superior a do Pará e Goiás juntos. Já os minerais não metálicos corresponderam a 23% do valor da produção mineral em 2016. Já em 2017, caiu para 20%. Das oito substâncias metálicas no ano de 2017, quatro tiveram participação de mais de 90%, que são ferro, ouro, cobre e alumínio. O ranking de participação manteve o ferro em primeiro lugar e o alumínio em quarto, entre 2016 e 2017. Os segundos e terceiros lugares houveram mudanças, onde o cobre subiu de terceiro para segundo lugar e o ouro caiu de segundo para terceiro lugar. Os valores de participações apresentam que o ferro subiu de 63,4% para 71,4% de participação e o cobre de 7,6% para 9,4%, sendo que o ouro caiu de 16,2% para 8,9% e o alumínio de 4,8% para 3,7%. O porte e a modalidade da lavra também é um indicador desse anuário, a qual mostra que em 2016 existia 187 minas em produção no país, aumentando para 207 em 2017. Lembrando, meu amigo Johnny, que o porte da mina é levado em consideração a produção bruta anual, o run of mine, o ron, o ron da mina, seja como você preferir chamá-lo. Ou seja, grande porte tem produção superior a 1 milhão de toneladas, médio porte maior que 100 mil até 1 milhão, e por fim, pequeno porte de 10 mil toneladas até 100 mil toneladas. Isso mesmo, Enia. Pode-se observar que ocorreu um aumento das minas de ferro de 2016 para 2017, de 59 para 65. Expressivo também as minas de manganês, que subiram de 10 para 17. Ouro, de 41 minas para 49. Em contrapartida, houve algumas reduções, por exemplo, no alumínio, que caiu de 27 para 21 minas, estanho de 39 para 34 e níquel de 4 para 3. Esses aumentos e reduções são distribuídos entre os portes das minas. Da mesma forma, as usinas, que tiveram acréscimos de 96 usinas em 2016 para 104 em 2017. No anuário mineral, cada empresa se apresenta nas unidades de federação a quais registraram comercialização de sua produção e são consideradas vendas, transferências e consumos às formas bruta e beneficiada. Também observando os anos 2016 e 2017, temos a participação do minério de ferro da Vale nas minas do Pará e Minas Gerais, correspondente a 77,3% da participação de ferro no país, seguidos de Congonha Minérios com 7,9% e Anglo-América com 5,7%, ambas em Minas Gerais, mantendo suas posições em 2017 com praticamente as mesmas proporções de participação. Para o cobre, a Salobo Metais detém 52,3% da produção nacional e a Vale com 22,3%, ambas situadas no Pará. Em terceiro lugar, a mineração Maracá em Goiás com 21,1%, também mantendo o mesmo cenário de participações em 2016 e 2017. As principais mudanças ocorreram nas minas de ouro e manganês, que em 2016 o ranking do ouro era Kim Rose em Anglo-Axante em Minas Gerais e Salobo no Pará. Em 2017, a Anglo-Gold-Axante subiu para primeiro lugar, a Kim Rose caiu para segundo e a mineração Serra Grande em Goiás subiu para terceiro. Já no manganês, a Vale caiu de primeiro para segundo, mineração Buritirama subiu de terceiro para primeiro lugar e a mineração Corubaense reunida caiu de segundo para terceiro lugar. De acordo com o Comércio Exterior, suas estatísticas são preparadas com base nos dados fornecidos pelo Ministério de Desenvolvimento da Indústria e do Comércio Exterior, aos quais alimenta um banco de dados onde as mercadorias referentes ao setor mineral são classificadas por substância, com base na nomenclatura comum do Mercosul, a NCM. Os dados do Comércio Exterior são subdivididos em bens primários, semi-manufaturados, manufaturados e compostos químicos, classificação que denota crescente agregação de valor. São apresentados os saldos da balança comercial de bens minerais, dados de exportação e exportação do setor mineral, discriminados por substância e por países. Em todas essas classes, houve um crescimento tanto na exportação quanto na importação. A exportação cresceu de US$ 31,3 bilhões para US$ 41,7 bilhões, principalmente pelo crescimento dos bens primários, que subiram 43% na exportação e 58% na importação. Destes bens primários, o crescimento mais expressivo foi do ferro, que cresceu US$ 13,2 bilhões para US$ 19,1 bilhões, O cobre, US$ 1,9 bilhões para US$ 2,5 bilhões e manganês, de US$ 201 milhões para US$ 365 milhões. Os três países que mais compraram a nossa produção foi a China, que comprou US$ 7,5 bilhões em 2016 e comprou US$ 10,8 bilhões em 2017. O Japão aumentou de US$ 1,09 bilhões para US$ 1,4 bilhões e a Malásia, que aumentou de US$ 7,5 bilhões para US$ 1,2 bilhões. Já em importação, o Brasil aumentou de US$ 5,7 bilhões para US$ 6,8 bilhões, sendo puxado principalmente pelos produtos manufaturados, que aumentaram de US$ 2,6 bilhões para US$ 3,2 bilhões. As substâncias que mais participaram desse aumento foi o ferro, que aumentou de US$ 1,9 bilhão para US$ 2,47 bilhões, cobre, que aumentou de US$ 1,9 bilhões para US$ 2,3 bilhões e o manganês, que subiu de US$ 2,3 bilhões para US$ 3,6 bilhões. O país que o Brasil mais importou foi a China, o Chile e a Rússia. Outro parâmetro analisado é a CEFEM, a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais, conhecido como o Royalty da Mineração. A compensação financeira é devida por toda e qualquer pessoa física ou jurídica habilitada a extrair substâncias minerais para fins de aproveitamento econômico. A CEFEM é calculada sobre o valor do faturamento líquido, quando o produto mineral for vendido. Entende-se por faturamento líquido o valor de venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos, as despesas com transportes e seguro, que incide no ato da comercialização. A CEFEM é o único imposto que mais de 70% fica no município a qual ele foi arrecadado, sendo uma das principais receitas que a prefeitura recebe ao se ter empreendimento mineiro em seu município. Pois é, Johnny. A CEFEM, Compensação Financeira de Exploração Mineral, ou Royalty, seja lá como for, movimentou somente em 2016 R$ 1,4 bilhões. E em 2017 R$ 1,5 bilhões. Os produtos que mais arrecadaram foram o minério de ferro com R$ 1,01 bilhões e aumentou para R$ 1,0 bilhões no ano seguinte. O cobre que foi de R$ 125 milhões para R$ 156 milhões e o estanho de R$ 12 milhões para R$ 14,5 milhões. Os estados que mais receberam o CEFEM, claro, foram Minas Gerais, Pará e o estado de Goiás, sendo que Pará e Goiás aumentaram seu faturamento. Já Minas Gerais teve uma redução de 2016 para 2017. Os estados que puxaram para cima o CEFEM foram a Bahia, o Pará e o Mato Grosso do Sul. Johnny, com esses dados vemos claramente que a vocação do Brasil desde o período colonial é grande parte da ameração e mantém sua força no século XXI. Aliado à indústria sete vistas, ela representa 4% do PIB e contribui com 25% do saldo comercial brasileiro, segundo o Ministério de Minas e Energia. O Brasil conquistou essa posição no setor por ser um país de dimensões continentais e geologicamente privilegiado, como já citamos em outros áudios. Além de ter grande disponibilidade de recursos naturais. Além de geologia, temos tecnologia, Johnny. Nossos engenheiros são extremamente capacitados. Exatamente, Johnny. Existe um estudo feito pela Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais sobre a redução do crescimento econômico de Minas, onde demonstrou um quadro preocupante. Foi analisado os principais impactos econômicos e sociais para Minas Gerais e o Brasil. Segundo o estudo, um cenário atual seria o de queda da produção anunciada pela Vale, mais a paralisação por dois anos da produção da mina de brocutor em 2019 e 2020, com retomada em 2021, aliado às operações da Samarco paralisadas também até final de 2021, onde ocasionaria a redução do crescimento econômico de Minas em menos 2,5 pontos percentuais na estimativa de crescimento do PIB mineiro já em 2019. Demonstrou também os impactos totais, que é a soma dos impactos diretos e indiretos na economia mineira. Os impactos diretos são as perdas vinculadas à atividade do setor, que são extração do minério de ferro e de não ferrosos, beneficiamento e aglomeração. Já os indiretos são as perdas nos demais setores da economia, que fazem girar todo o ciclo produtivo. Nesse cenário, haverá perda do faturamento, redução da massa salarial, ou seja, redução da renda do povo mineiro, aumento de desempregados, perda da arrecadação tributária e redução nas receitas de exportação. Obviamente que nós estamos dizendo que a mineração deve ser executada de qualquer jeito. Somos totalmente contra, por exemplo, as lavras pedratórias e sem licenças, que vem acontecendo em algumas regiões do país. A mineração tem que funcionar com todos os parâmetros de qualidade, segurança e tecnologia, respeitando o meio ambiente e as pessoas acima de tudo. Mas tem que gerar empregos, lucro para as empresas e para a sociedade, fazendo a economia girar, como vem acontecendo nos últimos anos. Como já salientamos, a mineração pode até não ser o futuro, mas não existe futuro sem a mineração. Legenda por Sônia Ruberti